Fim do mistério, Galo revela o tema do Manto da Massa 2023 e promete mudanças, confira! Na posição, vai nessa, Vitor, atenção, Riasco, Vitor! Esse dia emocionante vai ser o tema do Manto da Massa 2023. O Atlético anunciou assim, aos 47h58 no pés-quilo de um santo, veio um milagre que a massa tanto acreditou. Venha celebrar 10 anos do milagre do Orto, desenhe a primeira camisa do goleiro da história do Manto da Massa. É isso aí, galera! O Manto da Massa está de volta e, dessa vez, o torcedor irá desenhar uma camisa de goleiro em homenagem aos 10 anos da defesa de Vitor contra o Tijuana. O lance, inclusive, precisa ser lembrado de alguma forma na criação do modelo que será escolhido por votação. O Manto da Massa está presente no Galo desde 2020 e, em 2023, o concurso começa no dia 11 de setembro. É o período em que os interessados em participar poderão enviar as suas sugestões de desenhos de camisa de goleiro. O período para apuração e escolha dos finalistas será entre 23 de setembro e 5 de outubro. Será uma comissão julgadora que irá escolher os 13 melhores candidatos ao Manto da Massa. Esses modelos vão para a votação popular da massa e, quem receber a maior quantidade de votos, ganha o concurso. Além de ter a camisa desenhada oficialmente, o vencedor leva para casa 13 mil reais via transferência bancária, um modelo da camisa e um ano de galo na veia na modalidade Forte Vingador. Essas imagens que você viu passando aí, está vendo, passando ainda na verdade aí, são as pequenas pílulas que o galo colocou durante a semana até que hoje revelou o vídeo oficial da campanha, que eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês, não posso colocar muito por questões de direitos autorais. E aí está o vídeo de divulgação do concurso. A gente teve que colocar com umas imagens aí, depois você pode procurar o Atlético em outras redes sociais, eu não posso dizer o nome também, mas aí é protegido por direitos autorais. Ficou muito bacana, mas é só você procurar aquela rede social que você tem que seguir o galo lá, que vai ter o vídeo completo com o áudio e tudo, é muito bacana. Eu coloquei alguns trechos aí, um pouquinho já com a edição, para não tomar strike aqui no YouTube, mas ficou muito bacana. O que você achou do tema do manto da massa? Eu acho que poderia colocar a conquista do São Vítor juntamente com o tricampeonato. O que você acha? Comenta aí embaixo, curte o vídeo, se inscreva no canal e não fique por fora de nada que acontece no galo. Lembrando que o seu like é muito importante para nós, hein pessoal? Então dá o like aí, colabora e até a próxima notícia do Galão da Massa.